Digo o que o velho provérbio chinês dizia Foda-se o amor e viva a putaria Cante de relacionamento, agora ninguém me segura Hoje em dia eu tô assim, hoje em dia eu tô assim Sabe o que é que eu não quero namorar agora? Minha cabeça tá focada em outras coisas Fernando Van Basten Nossa, DJ Breno, Caixão Taca-lhe pau em todas elas 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 Cante de relacionamento, agora ninguém me segura Hoje em dia eu tô assim, hoje em dia eu tô assim Sabe o que é que eu não quero namorar agora? Minha cabeça tá focada em outras coisas Taca-lhe pau em todas elas Nossa, DJ Breno, Caixão Taca-lhe pau em todas elas 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 Obrigado.